e aí galera vou compartilhar com vocês mais um mini pack de jutsus agora de minato postado por daniel zero lá no canal dele eu vou fazer uma pequena demonstração esse aqui é o pack v1 do pack de jutsus principalmente dos teletransportes que o minato usa vou fazer uma demonstração aqui então vão ser quatro jutsus estilo de minato aí então eu estou utilizando aqui um skin aqui do skin seletor que vocês podem estar utilizando só para poder selecionar mesmo o primeiro aqui o jutsu eu estou indo na área aqui onde tem algumas pessoas para me demonstrar o primeiro jutsu o comando é o seguinte né vocês segurem o botão do mouse de mira irá aparecer essa luz aqui essa luz aqui é uma mira ok é uma mira vou ir para um lugar mais escuro aqui para vocês identificarem tá vendo nessa mira aqui ó aonde você mirar você vai se teletransportar é o teletransporte de minato então para se teletransportar vocês apertem o botão de soco ó e ó já se teletransportou ó rapidamente olha só que bacana ó teletransporte de minato muito bacana ó na onde você mirar a luz é para onde você vai ir ó lá na frente ó muito bacana muito rápido ó muito rápido né vamos ver se eu consigo colocar vocês podem usar as setinhas do mouse aquelas setinhas lá ou arro lá não lembro o nome que tem aí no mouse aí perto do teclado numérico ó tentar entrar ali em cima da montanha ó colocar bem longe ó ele vai ó lá para cima ó olha a longeura que foi ó lá em cima do céu se você levantar um pouquinho sequer ele vai bem alto ó tá vendo aonde alcançar a luz que você enxerga ele vai tome cuidado para não acabar indo longe demais né muito bacana eu gostei desse jutsu aqui vamos ver até onde vai se conseguir pela cidade ali ó olha aí consegui beleza né tem o teletransporte normal dele também que é através do mapa onde você marca onde você marca uma localização no mapa vou marcar aqui um local ó você marca e vocês apertem a tecla T e a tecla Y junto e olha aí ele some olha que bacana e já aparece num local marcado no mapa muito bacana também né vamos um pouco mais longe ó Y e T olha só que legal muito bacana muito bacana agora temos um outro que é um teletransporte instantâneo né aliás instantâneo não instantâneo é o primeiro que eu demonstrei é que você segura a mira você segura a mira ó né esse aqui é o teletransporte instantâneo que ele vai instantaneamente rápido aparece num canto e no outro tem um outro teletransporte em que ele se teletransporta e usa um racing gun né aquele golpe racing gun no teletransporte vou tentar fazer uma demonstração aqui ó os comandos aqui é o seguinte você vai precisar ter a faca Knife Fekul em mãos então vamos pegar a faca Knife né deixa eu ver se aparece aqui a faca Knife tá invisível aqui deixa eu ver se eu consigo colocar não arma não acho que agora vai não vai vamos ver se agora aparece aí apareceu faca Knife em cima do bastão faca Knife ó tá vendo em mãos tendo a faca Knife em mãos vocês mirem com a mesma mira ó só que agora vocês vão apertar a tecla 0 pra ele jogar a faca e logo em seguida vocês apertam a tecla Tab pra poder você se teletransportar e fazer o racing gun então ó vou fazer uma demonstração aperta 0 ele joga a faca ó aparece outra luzinha piscando lá na frente ó e Tab antes que apague tá você tem que ser mais rápido e não pode deixar a faca parar ele vai jogar vou jogar uma aperta aqui ó joga a faca e aperta Tab olha aí ó o racing gun essa luz aí é o racing gun então vou tentar explodir alguma coisa aqui que vai ser meio difícil no meio de multidões é mais fácil vou tentar o mais rápido aqui ó vou jogar e a Tab olha aí ó pegou viu não espere desaparecer a faca assim que você jogar e chegar mais ou menos perto do alvo onde você quer né ó você aperta ó ele faz aí o golpe ó muito bacaninha né você joga pode jogar um pouco mais longe aqui ó assim que você jogar 0 aperta Tab que ele faz rapidamente ó que bacana é mirou já era 0 e Tab beleza agora tem um último Jutsu que é o o Jutsu que ele faz aí com a Knife Feku ele joga um Jutsu que ele joga as Knife várias facas Knife vou tentar fazer aqui ó só apertar a tecla I ó mantenha a faca em mãos ó eu tô sem a faca aqui na mão fique com a faca Knife na mão ó tá você tem que ter a faca na mão senão ele não joga aí você aperta a tecla I aí ó aí ó aí ó aí ele joga ele vai fazer aparecer várias facas na sua frente ó ó vai aparecendo pontinhos que são facas Knife e elas atiram entendeu vamos tentar acertar nessas várias pessoas coloca a faca de novo na sua mão ó vamos ver se eu consigo acertar alguém aqui segura a tecla I vai aparecer várias Knife aí ó na tela ó aí ele atira agora vai cadê a Knife? põe a Knife na mão olha as facas Knife aparecendo aí olha aí agora deu pra poder ver melhor ele atirando as facas Knife e é isso aí galera quem quiser testar aí no seu GTA sempre com a faca na mão as facas aparecendo ó e pumba beleza então galera então fui e 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 O que é isso?